Mano, os caras estão tudo no trem. Uaaaah. Brincando. Sim, sim, sim. Eu dei um. Olha o outro ali. Olha o outro ali. Olha o outro ali. Olha o outro ali. Eu sou muito bom. Caralho. Mano, eu mandei... Ah não. Mano, eu mandei um quickscope na cabeça do L, mano. Cara, ele tava aqui pra frente. Ah, tá pegando low dodge. Vem Nero, vem Nero, vem Nero, vem Nero, safada. Eu vendeu os dois com uma bala, mano. Carci, isso é muito bom. Enemigo derrubado. Carci, mira é meta, guys. Ai, nossa. Ele tá dentro do galpão. Chegando. Olha lá, assim é azul. Derrubado. Chegando. Ele tá aqui no caminhão. Derrubado esse aí. Oi. Oito metros. Tem gente atrás. Volta. Volta comigo, Xavi. Volta comigo, Xavi. Volta comigo, Xavi. Splitters. Splitters, Xavi. Tá de boa, mano. Tá de boa. Derrubado. Ah, mano. Os caras são... Hora de ganhar a sua liberdade. Esses caras não sabem que isso aqui vara, velho. Não, na pistolinha é legal, pô. Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Antes de começar, vocês estão ligados já. Esse aqui é o melhor acessório para controle que existe no planeta Terra. Chama-se Control Shot. Com ele, você vai ter uma precisão absurda. Você consegue aumentar a sensibilidade. Não parece que você aumentou. E, consequentemente, isso vai melhorar a sua movimentação também, beleza? Eu recomendo demais isso aqui. Link na descrição e no comentário fixado, beleza? Então é nóis. E bora pro vídeo. Ó, cara aqui. Errou o drop. Por quê? Caralho, tá todo mundo aqui, veja. Uh, vai, mineiro. Ai, não. Ele quer finalizar. Ele quer finalizar. Ele tá em busca da finalização. Não, ele tá. Eu vou subir rápido. Você consegue pegar. Matou os dois. Nossa, 12. Não é pra ficar hoje. Meu Deus, meu Deus. Aê, só uma comadose. Está em busca da finalização. Eu tava com uma doze. Peguei o biratã aqui. O biratã. Biratã é minha classe de sniper. Ai, eu quero colete. Não tenho nada. Olha lá. Conta o cara aqui em corvo. Meu Deus do céu. Deixa esse monstro atravessar. Caminhão! Não! Não! Não, eu não vi esse caminhão, velho. Eu também não. Ele chegou sneak aqui, mano. Tá maluco. Ah, tadinho do meu gordão verde, velho. Vai passar boia. Caralho, esse caminhão é dos caras ou é de outro squad? Outro squad, outro squad. Mano, do nada chegou esse squad aí. Mano, essa coroa corre, hein. Vou te contar. Paro de correr. Corno. Ele eliminou o alvo procurado. Bom trabalho. Caça e desculpa. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Nossa! Não! Caralho! O que eu joguei agora não tá escrito, velho. Puta que pariu! Eu vou jogar novamente. Bora, né? Não, eu acho que tem mais cara aqui. Tem uns caras aqui na frente, ó. Tô indo pra vocês, tá? Tô vendo, tô vendo. Tá aqui, ó. Peraí, teve um que me viu, né? Tá vindo aqui no muro, ó. Tá vindo aqui, ó. Tá chegando. Seguindo por aqui. Não, ele tá de 12. Ele tava de selfie, eu não vi. Ele tava de selfie, eu não vi. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Ele tá de selfie, eu não vi. Ele tava de selfie, eu não vi. Tá vindo. Ah! O cara tomou mó balita. Cara, eu tô curtindo esse sniper, velho. Caralho, é muito boa. Tadinho dos caras. Só o quebra, só. Só o quebra, só. Só o quebra. Dois sniper? Só sumiu dois. Ou não? Dropa a sniper aí. Dropa. Dropei aí, ó. Só sumiu duas cacholas, ó. Uma reversa. Essa cara do CW é essa boada ou... É. Essa aqui é... Nossa, tirei azul, tirei azul. Tirei azul. Nossa senhora. Ó, a gente precisava de um veículo, né, gás? Estamos correndo no meio do aberto. O DK ainda não pus na loja, velho. Tô decidindo o tanto de pena que vai ser. Eu quero andar no túnel. Vai ser quatro. Até no T. Vixi, esse trem de subir prédio não é comigo não, mano. Puta, velho. Pior que eles não tão lá em cima, eu acho. Corvo. Ai, que lindo, maludo, corvo. Ai, esse cara é maludo. Não, vamos com o Bulldog aqui, vamos com o Bulldog aqui, ó. Ele tá cravado aqui, ô. Ô, Nero, ele tá lá, ó. Derrubado. Mano, derrubar os caras com sniper e sem mira é gostoso demais, velho. Puta que pariu. Eu tô saindo uma bizuinha em cima de mim aqui. Esses caras tão de ghost, Nero. Não conseguimos. Cê acredita que os caras tão com... Mina? Mina não. Ai, na porrada, Nero! O cara veio na porrada, mano. O cara veio na porrada, mano. Caralho. Eu fui stunar os doidão, os cara tava de... De, de, de... Queim bagulho. Caralho. Eu vou ajudar o... Eu vou ajudar o Bulldog lá. Eu vou ajudar o Bulldog lá. Eu vou ajudar o Bulldog lá. Só pra... Só pra gastar... Moça, tá todo mundo lá no... No trem. Eles foram pro trem, cara. Que que eles foram fazendo lá no trem? Mas que caralho é esse de mina, velho? Mano, os caras tão tudo no trem. Sim, sim, sim. O que? O que? Sim, sim, sim. Explorei um. Olha o outro ali. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Eu sou muito bom. Caralho. Mano, eu mandei... Ah, não. Mano, eu mandei um quickscope na cabeça do L, mano. Caralho. Vambora, vambora, vambora. Ah, mano. O cara que eu deitei lá não foi finalizado. Vambora, 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 vambora. Caralho, mano. Derrubei um aqui. Ainda bem que ele focou em mim pro clube pegar aqui. Mano, inteligências. O cara aqui, bem nesse cover aqui, cara. Voltou. Peraí, quero pegar o doidão que vai correr no meio do aberto ali, ó. Peraí, vamos pegar os caras do aberto ali, ó. Vai ressar, vai ressar. Não, vamos ter que tretar com esses caras aqui primeiro. Deixa os caras do aberto. Aí, roubei do aberto. Boa, boa, boa. Ué, cara, não era pra levar o do aberto? Não, não, pra levar. Porque eu não enxergo. Dozeiro, né? Eu sei que é o dozeiro. Dozeiro ruim. Dozeiro ruim ainda. Tem mais aqui, não tem? Tem em cima do prédio, em cima do prédio. Peraí, em cima desse prédio aqui? Não, achei que... Tô falando das costas aqui, ó. Boa, boa. Aqui embaixo tem também, ó. Estunado, estunado. Tá estunado, tá estunado. Tá estunado. Tá mirando, tá mirando, tá mirando. Posso ficar lá no fundo. Não dá pra mirar. Nossa, tomei bala daí. Da direita aí, ó. Ô, Nero. Tomei daí, ó. O quê? Eu vi jump shot. Fudeu. Morri. Eu tô safe. Acho que dá pra ressar e a gente pegar o carro, velho. Eu não sei se você vai ser vivo, pô. Não, bora, 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 bora. Vou sim, vou sim. Ah, não! Eu devia ter vazado. Tá safe, de onde a gente tava? Tô vendo. Ali, ó. Quebrei o plate dele, quebrei o plate dele. É só atirar. As costas, as costas, as costas. Análise. Aí, ele, ó. Não te viu. Tadinho. Bom dia. Tadinho do Gabilan. O mestre da costinha foi costado. Não, olha. Onde? Tá ali em cima. Mentira. Olha lá. Uma escadinha. Falei que eu tô... 360. Vai se fuder, irmão. Pô. Pô, velho. Tô tomando o cú, cara. Coitada, tanca a vim. Cinco tiros, velho. Pa, vi, pa, vi. Pa, vi. Pa, vi. Pa, vi. Pa, vi. Pa, vi. I, pa, vi.